Boa noite Sam, estou aqui para contar alguns relatos. Era o ano de 2008, eu já tinha uns 12 anos de idade e morava em um lote com minha avó, meu avô e o meu irmão. E quando essa criatura começou a aparecer, não era nem época de quaresma. Em uma certa noite estávamos em casa, parecia ser mais um dia normal. Foi quando por volta de 11h30 da noite faltou a energia. Já estávamos deitados. Quando os cachorros começaram a latir no sentido da estrada, a minha avó se levantou para olhar pela fresta da porta, para ver o que estava atiçando os cães. Mas ela não viu nada. E os cachorros continuavam a latir sem parar. Foi quando de repente aquela coisa veio atrás dos cães. E ficou arrudeando a casa, roncando e estalando os dentes, como se estivesse quebrando ossos. Foi quando meu avô pegou a espingarda e a lanterna e saiu. E quando ele focou na direção da estrada, viu uma bola de pelos com olhos vermelhos. Meu avô disse que era um lobisomem. E o bicho veio no seu rumo. Mas ele atirou no lobisomem, que entrou correndo para o mato. E então, passou um tempo sem esse bicho aparecer por lá. Já a segunda vez, muita gente viu esse mesmo bicho. Um senhor que gostava de ir para a cidade de bicicleta, o viu no meio da estrada. Ele relatou que era por volta das 10 horas da noite, quando viu a fera bebendo água na beira da estrada. Ele pensou que fosse um porcão por causa do roncado. Mas quando iluminou, não era o que ele pensava. O bicho partiu para cima desse senhor, que puxou o facão que ele tinha e começou a passar no asfalto, na intenção de intimidar a criatura. E que deu muito certo, segundo ele. O bicho viu as faíscas e correu. Depois disso, outras pessoas também viram a mesma criatura. Nesse terceiro e último relato, eu mesmo o escutei, mas não cheguei a vê-lo. Sempre falei para o meu avô que queria ver esse bicho. Tanto que já andava com uma faca afiada os dois lados. Em uma certa noite, fui numa espera para ver se pegava o bicho. E mal escureceu e o lobisomem começou a andar perto da espera, correndo, batendo o pé na árvore e roncando muito. Não vou mentir, mas fiquei com medo. Tanto que dei dois tiros no sentido onde escutava os roncos e as batidas daquela criatura. O desespero quis tomar de conta de mim, mas lembrei do que meu avô me falou. Ele disse que se eu não tivesse medo, o lobisomem sentiria e iria embora. Com muita dificuldade me controlei e então comecei a gritar. Aqui, aqui, vem aqui que vou te mostrar. Pouco tempo depois ele foi embora. Daí aproveitei e vim para casa também. Não cheguei a vê-lo novamente. E o meu avô me disse que era um lobisomem. Daí em diante fiquei com medo. Mas hoje não temo nada. Pouco tempo depois apareciam uns índios perguntando se não tínhamos visto algo de diferente. Pois eles estavam procurando um velho índio que havia fugido da aldeia. Pois segundo o que eles contam, quando um índio está muito velho, começa a virar bicho. E volta para atacar a aldeia para poder comer crianças recém-nascidas. E a quem ele encontrar pelo caminho. Principalmente se a pessoa for medrosa. Esses são só alguns dos relatos que aconteceram aqui. Pois são muitos os casos. O que, por exemplo, é o que aquele chega? Ou seja, o que ele encontrar é para demais? Ou seja, o que ele fica com pra impressas? Ou seja, o que ele الر07 corre。 Ou seja, o autor sensacional caixa a alguém tal pra mim. Ou seja, o tipo de precisão. Arquista para o que acontece. Porque no meio do tema morto é totalmente importante, ou seja, o mesmo tipo de caro, ou seja, o mesmo tipo de caro感謝. Sempre está plantado provará isso. Boa noite a todos, sou o Luiz aqui do Paraná, o relato que vou contar aqui no canal do meu amigo Sam, aconteceu aqui mesmo no Paraná, no ano de 1960, não irei revelar o nome dos envolvidos para manter a privacidade, vou usar nomes fictícios, pois bem, naquela época havia muita mata fechada, as famílias se reuniam em mutirão para derrubar a mata e formavam fazendas e sítios nas áreas, também para plantação e criações de gado, havia muita caça e o pessoal fazia ceva com milho, e em cima das árvores faziam uma plataforma com pedaços de madeira, que aqui no Paraná chamamos de poleiro, que serve para esperar o animal, bom, depois de um dia cansativo derrubando árvore, o seu Antônio foi conferir se os bichos estavam comendo na ceva, chegando lá não tinha sobrado nada, só o sabugo dos milhos, só um detalhe, era uma sexta-feira durante a quaresma, pois bem, os amigos do seu Antônio pediram para que ele não fosse, porque no outro dia já era sábado de aleluia, aí não tinha problema, pois a quaresma já tinha acabado, mas o homem não acreditava muito nessas coisas, então a noite chegou, e o seu Antônio pegou munição, um revólver calibre 38, uma espingarda cartucheira de dois canos e um lampião, como seus companheiros que sempre participavam das caçadas se recusaram a ir junto, por ser uma sexta-feira santa, ele foi sozinho, mesmo sendo avisado, e mal sabia o que ia encontrar por lá, algo que poderia acabar com a sua vida, era uma noite bem escura e muito quente, nem o vento soprava, chegando na ceva seu Antônio subiu no puleiro, fumou um cigarro de palha e tomou um gole de café, para despertar o sono, depois ficou em total silêncio, quando foi por volta das três horas da manhã de um vento muito forte, que derrubou o homem de cima do puleiro, mas ele não se machucou, pois caiu em cima de um monte de folhas, que amorteceu a sua queda, então seu Antônio se levantou, e novamente subiu no puleiro, mas quando ele olhou nos galhos da árvore em que ele estava, tinha duas figuras de branco, com chapéu na cabeça, e que estavam bem do seu lado, aquelas figuras não se mexiam, estavam olhando fixamente para ele, o seu Antônio não pensou duas vezes, pulou de cima da árvore deixando todas as tralhas para trás, até a sua espingarda, e saiu correndo no meio do mato, quando chegou no rancho estava branco que nem papel, e nem a sua voz saía, depois que acalmou ele contou para seus companheiros o que tinha acontecido, e só no outro dia que foi buscar suas coisas, a sua espingarda estava pendurada em um galho, com um cano que parecia um anzol, de tão torto que estava, o resto das coisas estavam todas quebradas, naquela noite ele aprendeu uma lição, a de que nunca se deve abusar na quaresma, principalmente na sexta-feira santa, esse foi o meu relato de hoje, espero que tenham gostado, boa noite a todos. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos, mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela, ative também o sino das notificações, fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente, deixa o like para fortalecer o canal, e compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam, fazendo isso vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim, e se fez isso, muito obrigado, me despeço de todos e vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau.